Um setorião no exército romano comandava cem soldados, não pertencia ao povo de Israel. Sabendo que qualquer judeu observante não podia entrar em sua casa, pede que Jesus cura a distância do seu criado e o faz com profunda fé e humildade. Eu não sou digno. Pela fé altamente elogiada pelo Senhor, ele entra na comunidade cristã. Os pagãos chegam para fazer parte da comunidade de Jesus, ao passo que os filhos do reino e o povo de Israel afastam-se da luz, o próprio Jesus. E se perde na escuridão. Jesus toma a iniciativa e, sem proferir palavras, segura a mão da sogra de pedra e a febre deixou. Imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Com uma palavra, Jesus cura ainda numerosos outros enfermos. Ele assim assumiu nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Segundo mistério doloroso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é possível que você reclamei. Meu Jesus, perdoai-lhe e vai-lhe no fogo do inferno. E vazamos tudo para as suas coisas, principalmente o mais necessário de minha glória. Pai nosso, sangue do céu, santo que aço, vos põe-lhe a nós e vosso reino, e ser feito a vossa vontade na terra e no céu. Pão nosso, caro de Deus, perdoai-lhe nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos-lhe que defendemos, antes de cantar-se, não vai de uma amém. Abra uma lixeira de graça, com você, para a mulher, Vida e Moura, enfim. Abra uma lixeira de graça, com você, para a mulher, Vida e Moura, enfim. Amém. 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 Amém.